Tire seus olhos dos meus, eu não quero minha paixão Essa tá idona, viu? Ficou em mim o adeus, que deixou esse medo de amar Eu já dei uma vez e senti a força de uma paixão A gente às vezes se perde mais, esquece de ouvir a razão Não olhe assim, não Você iria de mais, nem de uma paz Eu já dei uma vez e senti a força de uma paixão Eu já dei uma vez e senti a força de uma paixão Eu já dei uma vez e senti a força de uma paixão